Pessoal, já devem estar sabendo que Michael Vennon Page muito que provavelmente já vai estar estreando, vai estar pisando no octógono do Ultimate e isso só se confirmou porque vazou uma foto do Dona White e logo atrás dele tinha o card do UFC 297, exatamente no dia 20 de janeiro com as lutas seguintes, Kevin Holland contra o Michael Page aí pronto, já explodiu na internet e todo mundo está fã sobre cá estou eu aqui agora e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje vou fazer uma análise técnica do que eu acho que deve acontecer nessa brincadeira antes de me aprofundar nesse assunto, meu amigo, não se esquece de deixar aquele like confere a inscrição e o sininho, quando terminar o vídeo corre lá para ver o meu outro canal Ragnarok MMA, no link na descrição e também vou estar deixando na tela final dois vídeos o de ontem que eu falo do Alex Poatan que está soltando a voz e do outro lado, vou estar indicando dois vídeos, o vídeo da minha estreia no MMA Amador para quem não sabe, eu sou atleta de Jiu Jitsu, competidor e tudo mais só que fiz a minha estreia no MMA, então se quiser saber sobre, não vou nem ficar falando você clica lá e assiste dito isso tudo, vamos para o vídeo galera, é o seguinte, primeiro a gente tem que saber algumas coisas como por exemplo, o timing o momento do Venom não é tão legal, o cara já está com 36 anos contra 31 do Kevin Holland apesar que o Kevin Holland não está também numa fase muito bacana sofreu 3 derrotas nas últimas 5 lutas a última delas foi para o Jack Madalena que não é nenhuma água de salsicha, o cara é muito duro então até dá para entender, o cara ter perdido para esses adversários lutou com o Shimaev também algumas rodadas atrás, enfim aí é complicado, difícil para o cara mas aí galera, falando ainda da luta eu pensei o seguinte é um casamento interessante para o Venom porque o Kevin Holland é um cara que é striker também tipo assim, para os fãs é certo que teremos um show uma troca de porrada franca dois caras muito bons tecnicamente que buscam nocaute o tempo inteiro então ninguém vai se agarrar vai ficar ali na isometria um jogo um pouco mais cadenciado mais chato para o público e como eu disse, é muito positivo com o Page porque imagina de cara joga um Xavikate Rakimunov que também tem qualidade em pé mas buscaria o chão com o Venom então vamos falar assim foi uma boa luta, uma boa escolha para o inglês só que ainda destaco poderia ser uma opção talvez até melhor porque ele vai estar pegando um cara que é muito duro que é o Kevin Holland bem mais jovem que é mais né, talvez do que ele e assim é um top 12 da divisão até 77kg então beleza já está pegando um cara ali ranqueado mas daria para escolher melhor vamos supor que a luta de Rakimunov e Stephen Thompson não fosse acontecer casam o Michael Page com o Wonderboy para mim seria a luta perfeita se eu não me engano o Wonderboy é sétimo no ranking então alavancaria o nome do inglês e é uma luta que seria muito interessante para o público confronto ali de estilos parecidos meio karateka, taekwondo enfim, seria muito bacana e afinal também o Thompson é um quarentão né é coroa assim como o Michael Page já está virando mas nada disso vai acontecer porque afinal o Thompson já tem um leão pela frente segura essa besteira guerreiro mas agora analisando Kevin Holland e Michael Page foi como eu disse obviamente os dois vão trocar porrada eu não vejo nenhum deles buscando o solo apesar do Kevin Holland ter bons ataques tem boas finalizações não se esqueçam que algumas rodadas atrás ele apertou, finalizou o Michael Chiesa foi num Darcy Choke então é aquilo, é um cara perigoso comprido não dá para marcar bobeira não pode errar na frente dele mas se eu conheço bem o Kevin Holland se já assisti bastante luta dele o suficiente eu posso falar ele é um camarada que não é tão apegado com o resultado a parada dele é entrar lá e sair na porrada sabe ele não se liga muito na estratégia e tudo mais não, vou fazer isso aqui para eu ganhar não, não, o cara quer dar show ele é funcionário luta pra caramba, sai na porrada não se poupa então mais um ponto positivo talvez né para o Michael Page porque nesse game ali de trocação de porrada eu falo pra vocês o Michael Page é um pouco superior tecnicamente né é melhor na trocação resumindo em poucas palavras e vou além nesse jogo aí de movimentação troca de habilidades time de aproximação guarda baixa sabe troca de base enfim essa luta mais bonita assim mas calma lá não estou falando de conquistas e feitos que aí já é outra história não tem nem comparação estou falando ali de nível na hora ali do vamos ver arrisco dizer que o Michael Page foi um dos caras que mais se aproximou de fazer parecido com o que o Anderson Silva fazia e a gente viu muito bem o que aconteceu com o Anderson depois de uma certa idade já não era mais o mesmo né o cara depois dos 34, 35 a performance começa a cair né fica mais lento o reflexo diminui e para esse estilo aí cara é juventude o cara de até 30 anos sabe eu acho que é exatamente nessa questão aí da idade juventude que o Holland pode capitalizar e conseguir vencer o Michael Page eu penso assim primeiro round até metade do segundo o Michael Page vai estar bem ainda com velocidade e tal batendo e saindo mas acho que do meio para o final não rola porque como eu disse perde velocidade reflexo a própria resistência né para a absorção de porrada mas lembrando rapaziada tudo isso que eu falei é apenas a minha opinião quero saber a de vocês o que acham desse casamento Kevin Holland e Michael Page o que vocês acham que deve acontecer nessa luta se concordam com os meus argumentos aqui no vídeo comentem livremente quero saber a opinião dos senhores mais uma vez meu amigo não se esquece do like a inscrição o sininho por favor fazendo isso você ajuda demais o meu trabalho no YouTube você não perde tempo nenhum não gasta nada fazendo dá essa moral aí que valoriza o meu tempo e o meu trabalho como eu falei vou estar deixando o primeiro link na descrição do meu outro canal Ragnarok MMA e aqui dos dois lados vou estar deixando aqui o vídeo de ontem sobre o Alex Botan e o de cá se você tiver o interesse na verdade você escolhe qual você quer assistir que eu falo sobre a minha estreia no MMA então só clicar aí vou ficando por aqui hoje um grande abraço e até a próxima